oi ae pessoal salve salve e bem vindos a mais um vídeo aí galera e a chuva voltou meu deus choveu de massa a noite de novo tem água para tudo que é lado olha tá louco pessoal e tá marcando para hoje de novo para amanhã amanhã acho que não mas mas hoje tá marcando e tá bem feio olha só tá nubladão e o senhor e olha aí que aguaceiro correndo aí o pataiado que se diverte né e dá para andar aí tanta água e aí ae e aí o que 해주ça bota furada aí, não me deixei a glaceira aí, tá louco, pessoal, ontem eu estive lá, ontem não choveu, aí estive lá botando o resto do adubo lá, galera, que tinha ficado, mas nem gravei, porque vento, vento demais, ontem uma ventania aí, que Deus, parecia que ia arrancar tudo aí, e aí de noite a chuva veio, madrugada aí choveu bastante, mas deu cara, tufão de vento aí, parecia que ia levar tudo, meu senhor, é, deixa eu falar depois daquele, desse ciclone que passou ali, que fez tudo, essa tragédia que tá acontecendo aí na região nossa aí, a Defesa Civil tava com medo mesmo que ia vir de novo, né, tava marcando pra amanhecer pra hoje, e não foi tanto, né, que nem aquele dia, mas ainda assim, choveu muito, tá correndo água por tudo aí, eu tô indo ali, abrir aquela valetinha ali, galera, tinha falado pra vocês ali que corria água, e não viemos abrir, e agora choveu de novo, tá correndo uma aguaceira aí no meio da horta aí, da Rose, bárbara, aí, tá louco, as verdurinhas que ela plantou aí, galera, tá, entolada no bairro, tanta chuva, água correndo aí, a água, em vez de correr lá pra aquela valeta lá, veio correr aqui entre meus canteiros aí, a lagoa, tudo aqui, aí, 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 ó, barbaridade, olha, pessoal, essa chuvarada aí tá louco, mas tinha que ter ido por fora ali, aberto esse, ali também, né, pra correr certinho aqui depois, mas vamos ter que abrir ela aqui, bem aberto, porque ela tá escapando pra lá, ó, e aí é por isso que ela invade aí, os canteiros aí, aí toda vez que chover vai alagar tudo os canteiros aí, né, aí nem dá verdura direito também, poçada de água, né, vamos abrir no instante isso aí então, acho que nós vamos começar lá onde estoura a água lá, galera, achei dois pontos aqui, brotando água, aqui, e aqui, e olha a quantidade de água que brota, cara, rapidinho tá limpo, quer ver? uma baita de uma vertente, né, só que é que nem eu tinha dito outra vez, é só quando chove bastante, daí as águas vêm infiltrando os morros, aí acaba estourando aqui, né, mas não é uma vertente que se sustenta, né, isso aí, isso aí, quando falta chuva ela seca, se não dava até um poço d'água, hein, é quase mais forte que a vertente do poço mesmo lá, só que aquela do poço lá não é assim, aquela lá do poço lá pode dar seca, não seca, né, porque ela vem direto do lençol, mas é muita água que corre aqui, né, cruxa, vamos abrir essa valeta aqui, daí, passa uma valetinha dali até ali, junta, junta as duas vertentes na valeta só, e desce aqui dentro, e desce aqui dentro, e desce aqui dentro, e desce aqui dentro, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Lá perto daquele Paulo. Daí impede dela vir pra cá. Vamos lá. 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 Olha lá, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vamos lá. 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 Vou tampar um pouco aqui, porque a van vinha aqui para fazer a volta, né? E aí essa valete estrovava. Acho que eu vou dar uma abridinha aqui, ó. Daí já para de correr para cá, né, galera? Vamos abrir um pouquinho aqui para ver. Vamos lá. E aí, pessoal, agora parou de correr para lá, ó. Pelo menos para de correr aí para frente lá, com um aguaceiro para o cara passar caminhando aqui, ó. Isso aqui tinha que ter um bueiro por aqui, por cerca. Lá adiante, lá tinha que ter um bueiro bem bom mesmo, pessoal. Uma vez eu tentei fazer um com o tábua lá, não deu certo. Vou mostrar ele para vocês ali. Olha aí, pessoal. Olha quanta água aí, galera. No meio da estrada. Olha aí. Quanto a água desce daí de cima, pessoal. Vem lá de cima dos morros aí para esse corgo aí. Olha só. O pão de caixa chegou a abrir um buraco fundo aí. Aí aqui uma vez eu tinha feito um... Tentei fazer... De tábua, galera. Botei duas tábuas de quina assim e outra em cima, né? E cobri com um pouco de terra. Mas a... No passar... Veículo pesado, né? Que nem a van, pesada. Às vezes o Rodrigo passa o trator ou algum caminhão quando vem entregar pedido, coisa assim, né? Não aguentou, né? Se tivesse sido umas planchas grossas, talvez tinha dado certo. Mas tábua fraca, não. Aí afundou no meio e trancou tudo de novo aí. Porque uma vez... Sempre é assim isso aqui. Sempre quando chove, muito acontece isso aí, ó. Aí abriu uma valeta funda aqui. Para vencer toda essa água aí. Tem que ser uma valeta funda, né, galera? Não fazer uma valetinha rasa que nem eu fiz lá. Que lá é... Não é tanta água, né? Aí tem que ser uma valeta funda aí. Com estrova de passada aí. Como é que vai passar com o carro, o moto, a van vai passar aí, né? Não tem como. Então o certo aqui era um bueiro, né? A prefeitura falou que ia vir colocar, mas até hoje... Nem na calaçanga lá em cima não botaram. Complicado um pouco. E a gente tem que agradecer que a nossa propriedade que tem bastante água, assim, sabe, galera? Mas quando atravessa a estrada, assim, é ruim, né? Que nem lá em cima atravessa a estrada. Aqui, quando chove bastante, sempre atravessando aqui, ó. Só que é uma coisa que também, quando para de chover, fica correndo mais uns dias aí. Às vezes fica uma semana correndo. Mas depois para, né? Agora esse ano aí, passou um ano chuvoso. Quando ver, isso aqui vai estar correndo água direto aí. Inverno e verão, hein? É ruim, né? Tá louco. Com as minhas botas furadas, hein? Vem desse aguaceiro, hein? Ai, 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 tá louco. É. Também, dos dias para cá. Aquela outra chuva que tinha dado ali, aqueles dias ali, a gente deu 200 milímetros. Essa noite aí, olha. Não medi também, não tem como medir aí, mas... Tranquilamente, 50, eu acho. Por cada chuvão pesado que Deus livre. Vê? Isso aí é chuva para... Para um mês, dois meses, às vezes, né? Tudo isso choveu em poucos dias, hein? Três dias, quatro dias. Tá louco. E essa água aí vai para onde, né? Desce tudo aí, galera. O que que acontece? Toda essa água aí, ó. Essas vertentes que estourou aí. Essa água que desce lado desse corgão aí. Tudo desce aí. Passa aí no sudizinho aí, assim. Desce aí, para baixo aí, ó. E você vai com a água abaixo. Aí cai lá embaixo no corgão, lá embaixo. Lá embaixo no corgão, galera. Corre o arroio Sampaio. Do outro lado, lá desses morros, tudo assim. Corre o outro arroio. Que é o Castelhano. Também é parecido com esse aqui também. Vertente, água correndo. E vai, vai juntando, né? Vai juntando. Aí o Sampaio desce. Isso vem água de outros lados também. Que nem aqui, vai caindo, vai caindo. Vai aumentando. Esse arroio aqui, galera. Ele vai cair lá no Taquare. O rio que alagou todas as casas lá. Fez toda essa tragédia lá. Então tudo começa aqui, né? A nossa região, a região alta aqui. As águas vão descendo, vão descendo. Vem de outras regiões também. E vai juntando, né? Até virar o rio que nem virou lá. Aí toda essa chuva, toda essa água está descendo aí, ó. Como aumentou aqui para nós, aumentou dos outros lados. Que vem, né? Cai tudo lá dentro. Resultou no que resultou, né? Tá louco. Não é fácil, pessoal. Mas aqui agora, resolvemos. Aqui resolveu. Lá na horta também resolveu agora. Lá dentro da estrada não tem o que fazer. Aquilo ali tem que deixar. Só... Botando um bueiro mesmo ali, ó. Eu pensei em fazer, talvez, a... Abrir a valeta fundo assim, para a água passar por baixo. E aí fazer... Ou com plancha de madeira bem grossa, ou... Fazer uma... De concreto, né, pessoal? Uma lajezinha... As lajezinhas de concreto, vou botar em cima. Mas... Aí sai quase o mesmo preço. Se fosse comprar os bueiros também... Não sei. Um dia nós vamos ter que resolver aquilo ali. Mas hoje não temos como, né? É... Coisa séria! O pior é que hoje está... Está marcando mais chuva, né, galera? E aí vocês imaginam. Se já está desse jeito, ainda vem mais. Isso, isso. Mas só não diz como é que não está lá embaixo, no arroz lá. Com as cachoeiras grandes lá. Isso é um barulhão de água aí, que creta. Mas é... Para chegar lá embaixo é ruim. A estrada está... Toda em mato. Tem que roçar para poder ir lá. Senão eu ia ir lá mostrar mesmo. Ver como é que está aqui lá. Barulhão de água, que creta, né? E... Olha, pessoal. Estou aí agora... Remendando um buraco nessa tela aqui, pessoal. Prendemos galo aí, aqueles dias aí. Começaram a se encrencar aí por dentro, aí... Se bater nessa tela véia aí. Abriram um buraco aqui e escaparam. É, olha, é coisa séria. Estou dizendo essas telinhas de plástico aí, pessoal. Isso aí não vale nada. De repente, quando são nobres, ainda são mais ou menos... Começam a ficar véia, né? Aí tive que... Esperar de noite eles ir posar no galinheiro lá e fechar eles lá de novo. Agora estão lá presos no galinheiro lá. Eu vou arrumar aqui, vou lá, vou pegar eles. Vamos botar aí de novo. Estou até achando que vou prender só um agora, hein? Deixa o outro solto mais uns dias, hein? Porque quando quiser pegar, não é difícil também. Ele posa lá no galinheiro, o cara vai lá e fecha, né? No cutia peca. Fiz um remendo aí com as borrachinhas aí. Coisa séria, né, galera? Mas é? É isso aí. Vou lá, vou tentar pegar ele agora. Vou prender aquele branco aí dentro. Aquele mais velho. Às vezes eu vou botar a luva aí, galera, porque... Aquele galo branco ali tem umas esporas pontudas, ali já machucou a mão outra vez. Agora sim. Vamos fazer uma barulheira aí de novo. Aquele galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Aquele galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Vou deixar aberto para os outros saírem agora aí. Vamos, 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 a liberdade. Galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Tá começando, começou a cantar, nem aqueles que nós aprendemos ali. Galo branco ali tem uma barulha ali de novo. Galo branco ali tem uma barulha aí de novo. Daí descascou essas galinhas, esses galos assim meio refinados assim, sabe? Não são tão pequenos quanto um Garneser, mas são pequenos. Calma, 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 calma. Calma, entra lá. Entra aí, louco. Que barbaridade. Fica aí. Mais uns diazinhos. E... Olha aí que os porcos já fuçaram aí, galera. Pedregulho tava tudo pra cima. Vamos fuçando, vamos levando, né? Caiu, aguaceiro aí. E... E aguaceiro, né? Ufa, é aí. Pedregulho que já rolaram aí, pessoal. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Mas tem pedra aqui também, cruz. Eles já rolaram até lá embaixo, eles vão atuiar tudo aí pra baixo de pedra, galera. Eles vão rolando esse pedregulho e tudo ali pra dentro do corvo ali. Vou tirar umas bergamotas aí, galera. Os passarinhos tão levando direito as bergamotinhas. O que foi? Ainda tem bastante aí. Tchau. Tchau. Márcio. Os passarinhos já comeram, hein? Viu só a casca que vem lá. Tchau. Os passarinhos já comeram, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aliás, aqui quando eu rocei esse corvo Era pura essa cipoeira Estava trepado nas árvores Para ali era cheio Todas elas Aí eu cortei bem embaixo eles Daí eles morreram para cima Esse pó Não sei se já pecando Porão de galo Cipoeira de espinha E Erva de passarinho Mas enfim Eu cortei eles e agora secou para cima Agora automaticamente Eles estão se limpando sozinhos Eles morreram, secou Daí vão apodrecendo, vão caindo Que nem essa árvorezinha de guavirova Bem bonita Só que está uma tomada desse pó Ainda tem algum que outro ali Daí Agora eles vão caindo Mas já está bonita Já caiu para o chão aí Olha Esse aqui já está Já se soltou lá de cima Com o tempo vai ficando bonita as árvores aí de novo Sem essa cipoeira Logo que eu rocei ficou Feito Meu Deus, tomate se põe Agora estão ficando bonitas já de novo E aí o chapéu Mas olha Que carga de limão né Esse limão comum Esse limão cravo aí Está louco Isso aí dá até dentro do mato E carrega que é um pavor Não sei como é que pode Tem três pés de guavirova Aquela ali Aí tem essa fininha aqui Tem mais essa outra aqui E aí estava tomado esse pó né Agora eu tirei Elas vão criar até mais foia agora Vai ficar mais bonita agora Se deixar a cipoeira Acho que era capaz de matar O nosso pé de uvena aí Agora está Criando foia de novo Está ficando bonito de novo Bem no inverno ele cai as foias né Mas pessoal Se for o videozinho de hoje aí Mais para mostrar mesmo Essa aguaceira aí Com essa chuvarada aí A terra está Que é um barro né pessoal E lá embaixo agora está pronta Dubadinho só para nós plantar lá Mas que nem hoje não tem como Está que é um barro né Para o cara entrar no meio Puxa, macra, tudo Sem falar que está perigando chover né Está marcando chuva Pode estar novo Vamos ver Daí Se A gente se desloca lá e para baixo Lá com muda e tudo Lá e chove né Então provavelmente nós vamos deixar para amanhã isso aí Está marcando tempo bom para amanhã Dois dias vai dar de tempo bom Depois volta a chover de novo Meu chapéu Está louco Aí hoje tarde nós vamos fazer o tratamento da muda ali também Para nós plantar Mas eu vou fazer um outro vídeo para nós aí Está bom pessoal Se acompanhou até aqui Deixa aquele likezinho aí para fortalecer Ajuda a nós aí Se inscreve se não for inscrito Compartilha nas redes sociais aí Está bom pessoal Obrigado pela companhia de todo mundo Vocês aí E já fico com o convite para vocês Voltar amanhã aí Acompanhar mais um vídeo com nós Tá bom pessoal É isso aí Um abraço para a família Fretz E até o próximo vídeo